E aí galera, aqui é o Alexandre Maia do Manitou e eu queria parabenizar os Camisa 10 pelo primeiro ano de estrada. A galera que vem despontando aí no cenário musical. Valeu, tamo junto! E aí galera, aqui quem fala é o Thiago Ribeiro. Tô aqui pra dar os parabéns aos meus amigos do grupo Os Camisa 10, que está completando um ano de trabalho. Aí moçada, muito sucesso pra vocês e um grande abraço. Valeu! Alô galera, aqui quem fala é o João Lucas. E aqui é o Diogo e a gente tá aqui pra dar os parabéns por um ano de trabalho dos nossos parceiros da banda Camisa 10. Uma das melhores bandas de Minas Gerais. Se Deus quiser, vai ser sucesso no Brasil inteiro, porque os caras são fortes. Isso aí! Aô potência! Valeu! Tchau, tchau gente! Aí rapaziada, chegamos em Arques agora. Vamos fazer um showzinho aí com o Rapazola. Rapaziada já chegou dos Camisa 10. O time bonitão, cortou o cabelo. Opo visual! Nós, Diagão aí, ó. O Rodriguinho vai fazer um showzinho, vai fazer um sozinho com nós aí. Mas não, só tem um Rodrigão, louco, louco. Os outros integrantes estão do outro lado da rua ali, ó. Bom de dar um alô neles. O cara meu tava com dengue, quase morri ontem, mas agora eu tô zero bala, ele vai quebrar o pau. Lindo! É, fala galera! E aí galera! Passa o som! Vamos lá! Ô Nilson aí! Valeu! Música 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 E o som? E o som já tá ligado Só um texto é cada homem E não para de chegar Não, não, não Vamos ver o som Amarelo Ah, você não vai ou vai andar O caro tá chocado Só um texto é cada homem E não para de chegar Ah, ah, ah Ah, ah E já vai começar Não tem muito segredo É só você me acompanhar 180, 180 360, 180 360, 360 É fácil de pegar Difícil de esquecer E o caro tá ligado Vai te ensinar 180, 150 360, 180 360, 360 É fácil de pegar É fácil de esquecer Não tem um elo da vossa E se não vai fazer É só você me acompanhar É só você me acompanhar Onde É fácil de pegar É só você me acompanhar É só você me acompanhar Onde É só você me acompanhar Minha É só você me acompanhar Não sei se ainda vai ser seu limpar E se me for, eu não vou querer Porque eu quero te ver pra me entregar Porque eu quero te ver pra me entregar Porque eu quero te ver